Olá, para você que está acompanhando o NH Notícias, a gente na manhã desta sexta-feira direto da Secretaria de Educação do Município, aqui com a professora Fátima, secretária de Educação, também com a Marina, que também aí está trabalhando indiretamente na Educação do Município, para a gente contar um fato que aconteceu nesta quinta-feira em Manoel Ribas, um ato heróico, e também esclarecer para a população. Então, professora, um bom dia para você, e antes da gente começar, já dando um spoilerzinho, um ato heróico que, de certa forma, salvou vidas, que a gente conta daqui a pouquinho, mas principalmente esclarecer para a população, surgiu fake news e várias outras coisas, mas a gente está aqui para relatar os fatos. Estamos aqui com a Marina, ela é a nossa monitora, então, alguns ônibus a gente precisa colocar um ajudante do motorista, por termos crianças bem pequenas ou crianças especiais, que é o caso que a Marina atende. Ela foi contratada para atender, realmente, crianças pequenas das creches, dos semeis, e um aluno especial da PAI. E, nesse dia, então, aconteceu um fato bem inusitado, acho que na vida dela, e, graças a Deus, ela teve esse bom discernimento e ajudou a não acontecer uma tragédia maior. É isso. Marina, conta para a gente como que aconteceu tudo, enfim, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos. Então, eu estava, deixando as crianças, estavam retornando, né, para a cidade. Ali na curva, antes de chegar no Cevário, o motorista passou mal, né, teve um, acho que um mal súbito, né, e eu não pensei duas vezes, sabe, e os caminhões vindo, e os carros vindo, sabe, foi só contornando o volante, sabe. A hora que eu vi a entrada do Cevário, você ia aqui, seja o que Deus quiser, né. Aí, nesse, eu meio que reduziu, eu precisava ficar quebra o pé no freio, sabe. E, nesse, eu não sei se chama ajuda, tem que socorrer a orelha, sabe. E você já tinha entregado todos os alunos, já era voltando, né, do trabalho. Era uma e meia por aí. E ali, pelo que comentaram também, estavam vindo umas três carretas de encontro. Sim, fora os carros. Fora os carros. E tinha uns parado no Cevário, também, sabe, que eu quase peguei cheio o rapaz, sabe. Ele estava, acho que estava põendo umas lonas em cima do caminhão, sabe. E daí deu tempo de segurar e... E contornar e parar no lugar seguro. E falar pra gente, você tem experiência de dirigir alguma coisa? Eu fiz carteira, mas faz sete anos que eu não pratico. Então, só fez também e nunca pegou, né. Foi por Deus, deu certo. E daí, logo depois, foi chamado socorro, o pessoal daí atendeu. Isso, o pessoal da Cevário veio e socorreu, sabe. Fizeram uma assagem no coração dele e tudo, sabe. Ele foi retornando daí, sabe. Daí que veio o SAMU. Ah, daí deu certo de socorrer. Pois é, isso. De forma rápida, né, professora. Essa atitude que ajudou a salvar a vida dele, a vida dela e evitar uma tragédia no município, né. Com certeza, com certeza, Lucas, né. A gente ficou muito preocupada. Fomos logo em busca das informações corretas, né. E ela estava nos atendendo a contento. E a gente agradece ela, né. E adeus por não ter acontecido nada de grave. Também com a saúde do motorista, a gente se preocupou, né. Eu contatei a pessoa responsável pelo transporte terceirizado, que é o motorista terceirizado. E agora, nessa semana, ele vai estar cuidando da saúde dele. As crianças não vão ser prejudicadas. Tem outro motorista no lugar dele, até que ele fique restabelecido novamente. É isso. Obrigado, viu, professora. Obrigado e parabéns novamente, Marina. E você, claro, aí sempre escalecendo os fatos aqui com o NH Notícias, com o jornalista Lucas Herte. Onde o nosso compromisso é a informação. A informação.